Fala, torcida Vascaína! Antes de começar esse vídeo aqui, eu vou mais uma vez repetir o convite para quem por acaso tenha perdido ontem, para vocês irem conferir lá o Papo na Colina dessa semana, o podcast que rola aí no YouTube, muito bacana, de vascaínos que mandam muito bem e que tiveram como convidado aí nessa última segunda-feira. E esse que vos fala, eu participei lá com eles dessa edição, ficou muito bacana, então vou deixar o link aparecendo aqui para vocês conferirem a última edição do Papo na Colina e com a participação do Sobre Vasco, confiram lá e me digam o que acham. E agora vamos falar aí desse Vasco e Botafogo. Fala, torcida Vascaína! Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nessa quarta-feira, às 9h30 da noite, com transmissão da Rede Globo para parte da rede e do Premier para todo o Brasil, o Vasco recebe o Botafogo em São Januário pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo em que a vitória pode trazer aí a paz definitiva para o Vasco, pelo menos no que tange aí a fuga do rebaixamento, né? A gente com uma vitória contra o Botafogo chegaríamos a 34 pontos, faltando aí ainda 12 rodadas para que o Campeonato acabe. Então, fazendo aqui uma projeção bem conservadora, que o Vasco ganhasse um ponto por rodada a partir daqui, um aproveitamento aí de 33,3%, que é um aproveitamento bem baixo, mesmo com um aproveitamento baixo desse aí, o Vasco conseguiria aí mais do que suficiente para escapar do rebaixamento. Então, uma vitória contra o Botafogo nesse clássico aí deixaria a vida do Vasco bem tranquila nesse sentido. Inclusive, antes de começar essa sequência aí de três jogos, né? Havaí, Fortaleza e Botafogo, a gente comentava que esses jogos seriam decisivos, dependendo do aproveitamento do Vasco, para projetar o que o Vasco disputaria nessa reta final de Campeonato Brasileiro. E, curiosamente, a gente chega aí no último desses três jogos com os três cenários ainda em aberto. Porque, seguindo a hipótese que eu fiz lá nesse pré-eleção antes do jogo contra o Havaí, né? Se o Vasco, por acaso, terminasse essa sequência de três jogos, de nove pontos disputados, com só quatro pontos conquistados, a gente se aproximaria perigosamente da zona de rebaixamento. E aí teríamos aí um final de campeonato, um final de ano terrível, com aquele sofrimento, com aquela angústia, que a gente já está bem acostumado, infelizmente, mas que a gente não quer viver de novo. E pode acontecer ainda, né? Se o Vasco perde para o Botafogo, termina essa sequência com quatro pontos. E, apesar da gente estar aí em 12º lugar na tabela, os times imediatamente abaixo da gente estão muito colados, estão muito colados. E uma derrota faria, eventualmente, até ultrapassarem a gente. Se a gente projetar que os nossos dois próximos jogos serão fora de casa, e aí o aproveitamento deve continuar abaixo, isso pode ser bem crítico para a gente. Um empatezinho também vai ser ruim, mas deixa a gente com o aproveitamento aí de cinco pontos em nove disputados, que, naquela minha projeção lá no início, eu coloquei como o mínimo possível para a gente conseguir manter essa campanha que a gente vem tendo aí. Que é uma campanha de altos e baixos, de solavancos, uma campanha que machuca o torcedor vascaíno, mas que, mal ou bem, consegue ir mantendo uma distância segura da zona de rebaixamento. E se, eventualmente, a gente conseguir a vitória nessa partida contra o Botafogo, né? Conseguir aí duas vitórias consecutivas, seria a segunda vez no campeonato que a gente conseguiria isso. E a primeira vez foi também em dois jogos seguidos em São Januário, contra o Inter e contra o Ceará. Então, quer dizer, é possível, já foi feito, né? Se a gente conseguir essa vitória agora, a gente faria sete pontos em nove possíveis. Eu falei na época lá que seria aí a possibilidade de talvez até ficar sonhando com algo maior, mas eu nem vou tão longe, não. Só ali, o algo maior, no caso, para mim, é simplesmente não ter que me preocupar mais com a possibilidade de sermos rebaixados no final do campeonato. Agora, não vai ser tarefa fácil. Não vai ser tarefa fácil arrancar uma vitória desse time do Botafogo aí. Um time que, nesse campeonato, tem mostrado aí uma atitude bem defensiva, né? É um time que se fecha todo lá atrás e joga por uma bola. Vinha sendo assim com o seu técnico anterior, né? O Barroca. E não temos nenhum motivo para acreditar que vai ser diferente agora com o Alberto Valentim. Alberto Valentim, que, aliás, é mais um ponto aí de complicação para o Vasco, né? Acho que vai ser um fator de complicação não tanto pela qualidade dele como treinador, mas pelas circunstâncias. Afinal de contas, fora o fato dele estar estreando no comando do Botafogo justamente contra a gente, e a gente sabe que essa coisa de mudar o técnico sempre é um estímulo novo no elenco, os jogadores querem correr mais para se provar de novo para o novo treinador, acredita que as coisas podem ser diferentes daqui para frente. Enfim, a gente sabe, né? Mudança de técnico sempre traz um impacto positivo nos primeiros jogos, né? Pelo menos nessa parte motivacional. Fora isso, né? Tem o fato de que ele era nosso técnico até o meio do ano, treinou a gente ali por uns oito meses, então conhece bem esse elenco que a gente tem, sabe os pontos fortes e principalmente os pontos fracos da equipe. Enfrentou a gente na semana passada quando ele ainda era técnico do Havaí, e eu acho que mostrou até um pouco isso, né? Talvez a gente possa atribuir até a isso um pouco o mau rendimento do Vasco contra o Havaí. Ele sabe, por exemplo, que o time do Vasco, o elenco do Vasco, tem uma carência de bons meias, não consegue jogar pelo meio, que o ponto forte do Vasco é mesmo a jogada pelas pontas, explorando a velocidade dos nossos pontas, dos nossos alas, né? E por isso ele fez o quê? Bloqueou ali as laterais, não vou deixar o Rossi passar pela direita, não vou deixar o Tales ter paz pela esquerda, e abre o meio. Abre o meio para o Vasco, se ele quiser que aproveite, e o Vasco não aproveitou. Então, assim, é mais um problema para o Vasco, um time que a gente sabe tem uma dificuldade muito grande para conseguir fazer o gol, mesmo quando joga bem, mesmo quando apresenta um futebol superior ao adversário, tem muita dificuldade de criar chances de gol, e, uma vez criadas essas chances, de finalizar. Pegando um adversário fechado, como deve ser o Botafogo, estou apostando que eles vão vir com os 10 jogadores ali trancados dentro da área, e contra um técnico que conhece as nossas fragilidades, a tendência é dessa dificuldade ser ainda maior. Então, vamos precisar de um esforço muito grande aí, torço para que a torcida lote, mais uma vez, São Januário, e empurre o time para cima, é parte fundamental para a gente ir buscar essa vitória. E fico torcendo também para o Vanderlei Luxemburgo tirar aí um coelho da cartola, né? Justamente porque vai enfrentar um adversário que tem um esquema tático, uma proposta tática, contra a qual o esquema tático do Vasco não costuma funcionar, justamente porque vai enfrentar um adversário cujo técnico já conhece, já entende a filosofia que esse time do Vasco joga. Justamente por isso, é que eu espero que o Vanderlei Luxemburgo invente aí uma coisa nova, venha com um esquema novo para tentar surpreender. Até as circunstâncias desse jogo estão empurrando para isso, né? Porque a gente sabe, né? Depois do jogo contra o Fortaleza, o Tales se despediu do elenco e foi lá servir a seleção brasileira pelo Mundial Sob-17. Deve ficar aí uns oito jogos longe do Vasco. Vai voltar só lá para a reta final do campeonato. Era um jogador fundamental para essa equipe. E o Vanderlei Luxemburgo já tinha, né? Já vinha pensando em como fazer para reequilibrar esse time do Vasco sem o Tales Magno. Devemos ter muito, provavelmente, também a estreia do Fred Guarim na partida, provavelmente entrando no segundo tempo. eu tenho uma dúvida e um lamento em relação ao Fred Guarim. A minha dúvida é em que condições ele vai se apresentar, né? Condições físicas, principalmente, porque é um jogador talentoso. Você vê nos treinamentos ali que o cara sabe como pegar na bola, sabe como inverter uma bola, sabe finalizar. É uma característica muito forte dele, né? O chute forte ali de meia distância. São características que têm feito falta nesse time do Vasco, mas tem a questão da parte física, né? Ele vai estrear no time com certeza longe da forma ideal, mas a dúvida fica sendo se ele, mesmo meia bomba aí, já vai conseguir ajudar o Vasco. Eu tenho o temor de que ele entre tão fora de forma, né? Depois que ele não conseguiu nem estrear contra o Fortaleza, o meu medo é que ele entre tão fora de forma que não consiga. Não consiga jogar minimamente, não consiga jogar por muitos minutos, que eventualmente acabe se esforçando além da conta e aí acaba se contundindo e ficando mais tempo de fora. Eu tenho esse temor, né? Vamos torcer para que sejam temores infundados e que ele estreie, mesmo que jogue só um tempo, ou 30 minutos, que seja, que nesse período que ele jogue ele faça a diferença. E aí vai entrar o meu lamento, né? Porque a gente ficou aí meses, né? Desde que surgiu o menino Tales Magno nesse time do Vasco, a gente fica lamentando o fato dele jogar sozinho. Caramba, é um moleque com maior personalidade, com maior talento, mas joga sozinho no time. Não tem um jogador ali para dialogar com ele, um jogador também mais criativo, mais talentoso para dividir a responsabilidade, para eles conseguirem fazer uma tabelinha. E aí finalmente quando surge esse jogador, né? A gente fica torcendo para que o Guarim seja esse jogador, o Tales Magno vai para a seleção, vai ficar aí agora oito jogos fora, e aí se o Guarim realmente se mostrar um talento, vai continuar sendo um talento isolado no time, porque o resto da equipe a gente sabe, né? São jogadores esforçados, mas que na hora da técnica mesmo ali, deixam a desejar. Mas então é isso, né? A gente deve ter a estreia do Fred Guarim aí, mesmo que só no segundo tempo. Tem também a questão se o Felipe Ferreira vai finalmente conseguir começar uma partida. Felipe Ferreira que foi contratado do CRB, o Vasco moveu mundos e fundos ali para conseguir tirar ele do CRB. ele vem entrando no decorrer das partidas, vem fazendo bons jogos, a melhor atuação dele foi inclusive contra o Fortaleza, então por tudo isso não faz sentido que ele não seja aproveitado na equipe titular, né? Muitos apostam aí que ele é a escolha do Wanderlei Luxemburgo para substituir o Tales Magno, não tanto no posicionamento, mas como referência, um jogador de criatividade no ataque, né? Isso já vai mudar um pouco a cara da equipe também. E tem também a questão do Thiago Reis, que a torcida vem cobrando há muito tempo, é um jogador com uma finalização muito boa, é um jogador que o Garoni levantou esses números aí, né? Em termos de aproveitamento, está entre os melhores do Campeonato Brasileiro e que foi elogiado pela comissão técnica do Wanderlei Luxemburgo essa semana, né? O Alexandre Melo lá falou que ele tem melhorado muito, é um jogador completamente diferente do que eles encontraram três meses atrás e quem sabe, né? Esse elogio todo seja um prenúncio de que ele venha a ser aproveitado. Talvez essa partida contra o Botafogo aí, onde eu prevejo um time muito retrancado, fechadinho lá atrás, seja o momento ideal para dar uma chance para o garoto. Uma vez que, se realmente o Botafogo vier todo fechadinho, o Vasco vai ter que fatalmente recorrer, né? Para aquelas bolas alçadas na área, aproveitar tudo quanto quer falta em escanteio para cruzar a bola na área. E aí tem um finalizador de excelência que nem o Thiago Reis pode fazer a diferença. Mas já que a gente já está especulando aqui sobre o time do Vasco, vamos então abrir aí a escalação para ver aí qual deve ser a formação que vai enfrentar o Botafogo. O mais provável é que o Vasco comece com o Fernando Miguel no gol. Na lateral direita vamos continuar com o Iago Pikachu e os seus 100 gols conquistados na carreira. E a zaga é a zaga de sempre. Oswaldo Henrique jogando ali mais pela direita e o nosso capitão e líder Leandro Castan jogando ali mais pela esquerda. Completando a linha defensiva fica a dúvida, né? Ele vai continuar com o Henrique que fez uma boa atuação até contra o Fortaleza ou vai trazer de novo o Danilo Barcelos? Eu apostaria no Danilo Barcelos teoricamente ele ficou de fora para descansar ou ficou de fora porque não marcava tão bem. Eu acho que o Botafogo não vai atacar com tanta agressividade que eu já comentei aqui acho que eles devem fazer um esquema mais defensivo e aí nesse caso uma boa bola parada para conseguir numa falta direta ou num cruzamento para dentro da área pode ser fundamental e a gente sabe esse é o principal recurso do Danilo Barcelos por isso para essa partida eu voltaria com ele aí na lateral esquerda. Do meu para frente a gente começa aí com o Richard jogando como primeiro volante acho que é uma unanimidade essa posição, né? Jogando como segundo volante mas pela direita espera-se a volta do Raul tomara que o Raul volte aí porque com a saída do Tales Magno ele fica sendo o jogador que mais se destaca nesse time ou que vem se destacando nos últimos jogos, né? Tomara que ele esteja de volta e jogando como terceiro homem de meio campo devemos ter Marco Júnior mais uma vez acredito que o André Luxemburgo vai apostar no Marco Júnior eu não faria isso eu daria mais uma chance para o André que acho que fez uma boa partida contra o Fortaleza bem melhor que o Marco Júnior por exemplo o Felipe Bastos também foi bem você vai dizer mas o Felipe Bastos tomou o terceiro cartão amarelo não pode enfrentar o Botafogo não é uma alternativa então eu iria com o André na frente jogando mais pela direita a gente deve ter o Felipe Ferreira atuando ali por aquela posição com certeza jogando mais centralizado do que jogaria o Rossi se estivesse por ali e aí fica a dúvida se o Vasco vai ter uma formação mais voltada para um 4-4-2 ou se vai ser um 4-3-3 enfim a gente vai ver mas eu acredito que o nosso homem pela direita vai ser o Felipe Ferreira porque o Rossi vai ser deslocado para jogar pela esquerda no próprio jogo contra o Havaí ele foi deslocado para aquela posição o Luxemburgo na época justificou que já estava tentando preparar o time para a ausência do Tales então acredito que ele vai jogar por ali agora contra o Botafogo e finalmente jogando como centroavante falei aqui que eu torcia pelo aproveitamento do Thiago Reis mas eu acredito que ele vai mesmo é de Marrone minha aposta aqui é que ele vai apostar no Marrone jogando como centroavante o Marrone que quando eu lanço a posição não fez feio também não tem nem de perto o poder de fogo do Thiago Reis mas ele é muito mais interessante em outras funções conduzindo a bola até fazendo pivô mesmo eu acho que ele sai melhor com o Thiago Reis é um jogador que vinha sendo aproveitado é um jogador que tem mais prestígio com o Luxemburgo vamos dizer assim então eu acredito que ele vai ser o escolhido para essa posição aí se eu fosse o treinador se eu que fosse escalar o time eu faria um pouco diferente eu daria mais uma chance para o Thiago Reis jogando de centroavante e deslocaria o Marrone para jogar pela esquerda que nem ele sempre joga botando o Rossi no banco o Rossi ficaria ali como aquela arma para o segundo tempo ele entrando no gás no segundo tempo pegando a defesa adversária mais cansada eu acho que ele poderia render melhor ali então eu insistiria com o Marrone pela esquerda ou daria mais uma chance para o Gabriel Peck também que teve algumas poucas chances pelo profissional foi bem mas aí meio que inexplicávelmente acabou voltando para a base de novo está destruindo na base também então por que não daria uma chance para o garoto ali pela esquerda mas repito não acho que é o que vai acontecer a escalação que eu imagino que vai a campo é essa que eu dei aí com reforçando mais uma vez a entrada do Guarim no segundo tempo muito provavelmente no lugar do Marco Júnior vamos conferir vamos conferir enfim o que a gente tem de concreto aí é que vai ser um jogo difícil vai ser um jogo na minha opinião muito mais desenhado para um 0x0 até do que para uma vitória do Vasco mas a gente vai ficar na torcida vai ficar na torcida para que o Vasco consiga achar uma bolinha que seja que consiga mandar para dentro o Vasco precisa de um pouco de sorte também então assim sabe aquela bola do Rossi que ele botou na trave aquela bola do Felipe Ferreira que ele botou na trave no jogo contra o Fortaleza espero que numa circunstância similar nessa partida contra o Botafogo a bola vá um pouquinho mais baixa e entre na rede e o Vasco consiga achar seu gol de um jeito ou de outro porque vai ser fundamental essa vitória para trazer uma tranquilidade para a gente pelo restante do campeonato entrando aqui então na fase dos palpites vamos ouvir aí o palpite do André Luiz que foi o gato mestre da última rodada acertou que o Vasco ia vencer de 1x0 do Pikachu e acertou que ia ser com um gol de pênalti então a gente tem que dar aí moral para ele e ele vai dizer agora qual é o palpite dele para o jogo contra o Botafogo diz aí André fala Felipe beleza olha só meu palpite aí para Vasco e Botafogo é 1x0 o Vasco valeu vou com a camisa aqui da Sobre Vasco vai ter que ficar comigo mesmo um abraço a todos tchau aí está a opinião do André eu vou dar agora a minha eu acredito que o Vasco vai vencer por 1x0 que eu já falei meio a zero na verdade é 1x0 com fortes tendências de 0x0 mas se a gente conseguir fazer um golzinho eu acho que esse gol vai ser do Raul vamos botar aí o Raul voltando para a equipe principal fazendo gols consagrando vai ser bonito o garoto merece minha aposta fica sendo essa então aí digam nos comentários a opinião e a aposta de vocês para essa partida vocês sabem a conversa continua aqui de baixo e não se esqueçam de voltar mais tarde de voltar aí depois da partida porque assim que o jogo terminar o mais rápido possível eu vou fazer o videozinho e soltar aqui para comentar o resultado beleza? está combinado? então está combinado a gente vai se falando a realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobre Vasco ajude você também ao Sobre Vasco continuar no ar se tornando um apoiador em apoia.se barra Sobre Vasco ou sendo um membro do canal aqui no Youtube tá? tá?